Você sabe o que é teologia? Gostaria de aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema? A Unicentro firmou parceria com a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e oferta o curso de extensão Teologia Pública. Esta é uma oportunidade para refletir e aprender sobre teologia. A teologia, a origem etimológica do termo é teós e logos. Teós é Deus, logos é estudo, ensino do grego. Então a teologia vem a ser o estudo de Deus, como Deus se relaciona com a humanidade e como a humanidade se relaciona com Deus. A teologia pública é uma proposta de nós fazermos com que este estudo se torne um estudo acessível à população de uma maneira geral. A teologia foi muito forte, principalmente na Idade Média, foi ela que criou as próprias universidades, só que com o passar do tempo ela acabou se tornando um ensino elitizado, um conhecimento de poucos, de padres, teólogos, pastores. E a ideia agora é que realmente a teologia volte a ser um estudo aberto à população de uma maneira geral. A ideia é que seja realmente um estudo com base na Bíblia. Inevitavelmente a gente acaba trabalhando com as religiões, porque afinal de contas teologia está relacionada com a fé de cada pessoa. Esse curso vai ter então uma parceria junto com a Igreja Luterana, onde pastores da Igreja Luterana vão ser os professores, vão ser as pessoas que vão estar trazendo os conteúdos, mas ele não é voltado a uma denominação. Na verdade a ideia é que realmente seja bem aberto, oportunizando aí um diálogo interreligioso dentro desse curso. Os interessados podem fazer as inscrições pelo site www.unicentro.br As inscrições estão abertas até o dia 14 de março, se fazem pelo site da Unicentro 30 vagas. É necessário que os aspirantes a participar desse curso tenham ensino fundamental. Legenda Adriana Zanotto